A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu quero lhes apresentar o nosso querido irmão Mário Persona. Ele é um youtuber, é um irmão crente, salvo por toda a eternidade, muito especial. Faz um trabalho aí na internet, expondo o evangelho e ensinando o evangelho para as pessoas. Faz isso com muita propriedade, com muita clareza, com muita singeleza de coração. Eu tenho assim a condição de uma pessoa muito especial. Estou valendo-me da sua, vou me valer das suas palavras, usando a sua imagem, para fazer um vídeo. E eu espero que vocês entendam bem o propósito disso, que é a salvação das almas e que muitos possam tomar posse da vida eterna. E também alcançar aqueles que, por serem e terem sido vítimas de homens cruéis, mentirosos, malvados, estão deprimidos, derrotados, tristes, amargados. E que, vendo este vídeo, possam começar esse processo de libertação, tomando conhecimento, sinto a palavra de Deus, se apropriando das verdades do evangelho. E, como o Senhor diz lá em João 8, 31, guardando a sua palavra, a palavra de Jesus Cristo, conhecer a verdade e a verdade o deixar completamente. Neste vídeo, o nosso querido Mário Perssona, ele faz uma consideração que eu acho muito importante que vocês ouçam. Vamos lá. Antes, eu só me sentia mal de ouvir falar nessas seitas, desses pregadores da prosperidade, que roubam o dinheiro do povo. Essas daí faziam eu me sentir muito mal. Mas, hoje, eu me sinto pior quando eu escuto falar da congregação cristã no Brasil. Por quê? Porque esta rouba de seus membros, não o dinheiro, rouba a certeza da salvação. O que é muito mais grave do que roubar dinheiro, como fazem esses picaretas pastores que pedem dízimo na TV e mandam um carnê para a pessoa pagar, e coisa do tipo, vende CD e vende não sei o que na TV para sustentá-los, sustentar suas fortunas. Mais grave que isso é roubar a certeza da salvação das pessoas. E eu passei a pensar, sim, em relação a essa denominação, Congregação Cristã no Brasil, depois de conhecer irmãos que abandonaram essa organização e passaram a congregar somente ao nome do Senhor. E agora, eles dizem claramente que foi como se tivesse tirado uma tonelada de peso das costas. Eu conheci até um rapaz que ficou mentalmente perturbado, depois que disseram para ele que, por causa do adultério que ele tinha cometido quando estava nessa religião, ele não tinha mais perdão e estava destinado ao inferno. Isso afetou, inclusive, a sua mente. Hoje ele tem problemas por causa disso. Também é digno de nota o fato de que essa seita, a Congregação Cristã no Brasil, recentemente alterou a sua regra de fé. Ela tem uma liderança lá em São Paulo e essa liderança toma as decisões e daí todo mundo reza segundo aquela cartilha. Como ela alterou? Ela deixou de considerar a Bíblia a palavra de Deus. E passou a dizer que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. Isso fez até com que lançassem uma nova edição do seu inário, eliminando hinos que fossem contrário a essa nova heresia que eles adotaram, e também mudando o texto das últimas páginas do inário, onde ele fala das suas crenças. Mas a Bíblia é a palavra de Deus. Quem argumenta que a Bíblia só contém a palavra de Deus é porque quer dar margem para seus falsos profetas se apresentarem num púlpito e falarem assim Agora eu vou trazer para vocês uma revelação de Deus que nem está na Bíblia, não é? Então, o nosso querido Mário Persolo, né? Ele fez uma observação com muita propriedade a respeito da congregação de São Paulo e Brasil. Mas, meu querido Mário Persolo, olha, meu querido, uma brincadeirinha usando um bordão popular, né? Da raza toda, você não está sabendo nem um terço, porque o caso, a situação é muito mais grave do que essa. Meu querido, é o seguinte, eu vi lá por volta de 1990, de 1995, de 1998, um parente por afinidade, ser expulso de dentro do tempo, aos gritos, sabe? Naquele momento mais solene do culto, né? Ser expulso aos gritos, fora daqui, você está morto, você é um cadáver, você não é das minhas ovelhas, você está fedendo, você é uma cadela, você é uma porca lavada, você voltou o seu próprio vômito, fora daqui, você está fedendo, entendeu? Eu vi isso por duas vezes, aqui numa congregação perto da minha residência, onde eu frequentava, e todos os familiares desse parente por afinidade, também frequentavam esses cultos, né? Eu vi, e eu não entendia, eu não entendia. Aqui também perto, uma outra congregação, de nome Cruzvila, Cruzavélia, mesmo recado, mesma mensagem. E depois chegou notícia, aqui na Vila Lila, uma das maiores congregações aqui da região, também alguém, lá também, alguém já tinha ouvido também, esta mesma mensagem, sabia, ou não sabia a procedência disso, qual a origem disso, até que no ano 2000, descobri que praticavam listas secretas, e daí eu fui fundo nesse assunto, porque eu imaginei, isso deve ter instruções secretas, né? A respeito desse assunto, e porque todos esses cooperadores, né? que seria o equivalente a pastores, todos eles com a mesma mensagem, com o mesmo recado, e eu fui atrás dessas, de descobrir estas listas secretas, e descobrimos, né? Temos as listas secretas desde o ano de 1960, mas descobrimos que, já em 1948, já existiam muitos, muitos pecados de morte, né? Que matavam a alma, e que davam o direito da vida eterna, né? Então, investigando esse assunto, descobri que a perversão, em 1 João, capítulo 5, versículo 16, alguém lá por volta de 1940, ninguém sabe quem foi, que dia, que lugar, alguém assumiu a tribuna, e eles têm a prática, né? De subir à tribuna, e abrir a Bíblia em qualquer lugar, ler um texto e pegar um versículo, às vezes nem é um versículo, é uma frase, e dali ele tem que tirar a sua mensagem, e foi o que ele fez, né? Ele leu lá 1 João 5, 16, desse versículo, sacou uma frase, há pecado para a morte, pelos tais ouvido que não orem, ele sacou a preposição para, colocou a preposição de, e criou o pecado de morte, e passou a pregar que aqueles que adulteraram o fornicar, caíram da graça, perderam a alma, e deve ter mandado expulsar de dentro do tempo, porque aquela comunidade ali, eram todas constituídas de homens santos de Deus, né? e não poderia ter no meio deles um pecador, uma alma perdida, um cão numa cadela, um porco, esse deveria ser expulso, e daí, quando você coloca o pé na estrada da perdição, isso não para, né? A princípio eram os fornicários, os adúlteros, mas depois, se você fosse congregar numa outra igreja, até evangélica, mesmo que fosse evangélica, batista, metodista, presbiterino, pronto, já ia para a lista dos cães, e das porcas lavadas, expulso do tempo. Daí iniciou-se um processo, meu querido, onde estes homens mataram milhares de almas, e destruíram milhares de famílias. Eu sou testemunha de dois que se suicidaram, e dois outros sobreviventes, mas que viveram vidas tristes, derrotadas, angustiadas, deprimidas, porque, evidentemente, o camarada batiza, ele não sabe nem do que se traz. A congregação batiza qualquer um batiza drogado, viciado, endemoniado, amaciado, bêbado, gente em situação de personalidade, em conflito, com angústias na sua alma, profunda tristeza, seja por diferentes coisas. hoje nós vivemos numa sociedade onde as crianças, as vítimas de violência, o número de crianças abusadas, é espantoso, é gigantesco, crianças que são criadas em lares onde são abusadas pelo pai, pelos irmãos, pelo tio, pelo avô, pelos primos, pelos vizinhos, essas crianças crescem, evidentemente, com uma grande ferida em suas almas, em grandes conflitos, às vezes o pai é espancador, violento, agressivo, espanca violentamente as crianças, espanca violentamente as mulheres, às vezes é a mulher que é uma mulher perversa, não se respeita, não respeita o seu lar, traz outros homens para dentro de casa. Então, essas crianças crescem, já com problemas seríssimos de personalidade, de comportamento, lares, agressivo, mulheres, que são o índice de feminicídio, violência dentro dos lares, é espantoso também, no que se refere à matança de mulheres, os números, parece que é duas, mulheres mortas, pelos seus companheiros, a cada hora, duas mulheres mortas. Mas os dados não são corretos, porque nesse interior desse Brasil, o que acontece, ninguém sabe. Então, veja, essa igreja batiza, recebe as pessoas, numa sociedade conflitante, confusa como esta, com seríssimos problemas de educação, batizam de qualquer jeito, não ensinam nada a ninguém, e lá na frente aparece a contradição, aparece alguma coisa que ofende, o catálogo, as doutrinas da igreja, que são usos e costumes, doutrinas humanas, e são agredidas e expulsas do tempo desta maneira. E as notícias vão chegando, a última que eu recebi é que o cooperador expulsou com estas palavras, uma pessoa dentro do templo e disse para ele, a seguinte, veja só o tamanho do absurdo, disse na tribuna, ainda estas palavras, olha, o melhor que você faz, para resolver o problema da sua vida, é se atirar, se apinchar, usou até essa expressão popular, se apinchar debaixo de uma carreta aí, na estrada aí, ao lado da congregação, porque ao lado da congregação tem uma rodovia, então veja que absurdo, isso se, e essa, esse grupo se diz uma sociedade, uma comunidade cristã, um nome muito bonito, congregação cristã do Brasil, mas isso de cristianismo, evidentemente, não tem nada, não é? Isso, quando lá em 1948, esse homem que não sabemos quem é, quem foi, que dia, que hora, que lugar, se levantou e ensinou, pregou sobre 1 João 5,16, de uma maneira pervertida, criando o pecado de morte, instruindo ali aqueles 400, 500, 600 ministros, ancianos reunidos ali, que deveriam expulsar as pessoas do templo, porque estas pessoas não eram dignas de permanecer ali no seio daquela comunidade, de uma congregação cristã, este homem, ele realmente criou uma organização criminosa, que está atuante até os dias de hoje, por todo o Brasil, por todo o Brasil, eu sou testemunha, dia 6, eu fui parar na UPA, aqui, em São Miguel Paulista, porque fui mordido por um cachorro, e um dos, das pessoas que estavam ali, esperando o atendimento, viu, me viu, e me procurou para conversar comigo, para me relatar que sabia, tinha, era testemunha de um vizinho seu, irmão da congregação, que se suicidou, se atirando também, do quarto andar de um prédio, então, é isso aí, sabe, a coisa tremenda, terrível, estes homens do ensino, a palavra de Deus, o que eles fazem, a manipulação da mente das pessoas, dizendo que ali é o único caminho, o verdadeiro caminho, e que se ele sair desse caminho, ele está completamente perdido, e que não vai haver esperança para ele, e que se, e quando ele entra numa contradição, num pecado qualquer, às vezes, às vezes, às vezes, como eu disse, vai assistir o casamento de um filho seu, numa igreja evangélica, até, católica, evangélica, pronto, adulterou, espiritual, caiu da graça, perdeu a alma, e vai parar no inferno, então, é isso daí, gente, isso é coisa horrível, e esses crimes têm que ser denunciados, sabe, faço isso há 20 anos, e eu espero que, todos vejam este vídeo, se enterem desta verdade, e condenem, repudiem isso, porque isso é diabólico, é criminoso, é diabólico, nas minhas contas, veja, 80 anos praticando isso, são milhares de almas, que se suicidaram, milhares de famílias destruídas, para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos, e fiquem todos, na paz gloriosa, do nosso Deus, sempre no precioso nome, do nosso Senhor Jesus Cristo, e faço um pedido, público de perdão, ao meu querido, pastor Mário Persona, por ter usado a sua imagem, a sua palavra, mas, meu querido, eu tenho certeza, que você entendeu, é no benefício das almas, destas almas, que foram feridas, agredidas, massacradas, por estes homens mentirosos, no benefício destas famílias, que perderam, às vezes, um ente querido, por causa destas pregações mentirosas, destes almas, fiquem todos, na paz gloriosa, do nosso Deus, sempre no precioso nome, do Senhor Jesus. Amém.